Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Belém é o 11º município mais populoso do país. Amapá teve maior incidência de hepatite do país em 2017. Revisão no automóvel garante tranquilidade e segurança nesta época de férias. Mais da metade dos estudantes que iniciam uma faculdade não conseguem se formar. Número de afogamentos aumentou. Parque Estadual do Utinga ganhou gosto popular. E na entrevista de hoje vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Hoje é segunda-feira, 16 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre urbanização. Belém é o 11º município mais populoso do país. Com o número de habitantes elevado, cresce também o nível de urbanização na cidade que traz impactos diretos no dia a dia da população. É comum em Belém ver casas pequenas e bem juntinhas umas das outras na beira de um canal. E o que parece normal, na verdade, é o retrato de uma cidade não planejada. Belém teve seu desenvolvimento urbano através da ocupação espontânea de determinadas áreas. A única parte da cidade que na verdade teve algum planejamento foi até a primeira légua patrimonial que foi a área contemplada com o plano do intendente Antônio Lemos que trata da data da década de 20. Então desde lá não se teve um plano de expansão urbana para a cidade. E a cidade acabou tendo a sua estruturação muito condicionada pela construção dos grandes corredores de tráfego. No começo a urbanização vem de forma tímida e traz poucos impactos. Mas com o passar dos anos o intenso adensamento demográfico começa a apresentar inúmeros problemas que afetam diariamente a rotina da sociedade como um todo. Tem uma grande concentração de atividades econômicas aqui na área central que são as atividades geradoras de emprego. Então a gente tem um movimento periferia centro no início da manhã que causa um grande condicionamento e no final da tarde o que a gente chama de centro periferia que as pessoas estão voltando do seu local de trabalho para casa que gera também um outro momento que tem um engarrafamento muito grande. Isso faz com que a margem dos canais, às vezes o leito dos canais, sejam ocupados por habitação. Isso atinge as nossas áreas de preservação que são impactadas também por esse processo de expansão e sofrem processo de invasão. Então a gente tem um prejuízo social e ambiental muito grande. De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE, dos 137,23 km² de sua área total, a capital paraense tem 132,82 km² de ocupação urbana contínua. E o restante corresponde a loteamentos em processo de construção. Mas por que isso ocorre? O centro principal, que é Belém, que é o centro principal da metrópole, é o centro que oferece mais serviços e benefícios para a população. Então essa necessidade de concentrar as atividades econômicas, elas trabalham de forma colaborativa. Uma atividade, na verdade, ela apoia a outra. Então essa luta pelo território, pela valorização que se dá das localizações, faz com que se opte cada vez mais por estar aqui no centro da cidade. E não ficar muito afastada desse centro para outros locais que você tem uma qualidade de serviço e de infraestrutura muito inferior ao que o centro oferece. Um dos maiores problemas que Belém enfrenta hoje é o trânsito. São muitos carros, vários semáforos e poucas vias de escoamento desse intenso fluxo. E o motivo é a intensa urbanização da cidade, que já atinge cerca de 97% de todo o território belenense. Esse congestionamento de tráfego, ele se dá também pela falta de opção de corredores de circulação de longa distância. Como eu citei, os quatro corredores que eu citei, que foi a BR, Augusto Montenegro, Arthur Bernardes e Pedro Álvares Cabral, são até hoje os únicos corredores que Belém tem. Hoje Belém é uma metrópole. Nós não temos outras opções de circulação. Então o tráfego geral, ele se concentra nesses corredores, fazendo com que eles estejam realmente muito saturados em relação à capacidade de tráfego. No entanto, nem só o trânsito é impactado por este intenso adensamento. Então esse é um fenômeno que gera o processo de verticalização, que é a grande concentração. Também influencia muito o microclima da cidade. A cidade fica cada vez mais quente por causa da ilha de calor. Você tem hoje no centro da cidade muito mais áreas pavimentadas do que cobertura vegetal. E isso já está se expandindo também para a área de expansão de Belém, que é a área que fica entre entroncamento e coracinho. Então a gente está tendo uma perda de cobertura vegetal muito grande em função desse processo de adensamento. E sabe as cobras que começaram a aparecer na cidade? Nas universidades também são sinal de que a urbanização já foi longe demais. Quando você adensa, principalmente a margem dos rios, dos canais, o alimento desse animal, ele começa a ficar raro e é feito. Então ela vem caçar outras possibilidades, como ratos, pequenos roedores, animais e até o mesmo próprio homem. Então ela acaba aparecendo realmente nesses locais. E isso já é um indício de que o impacto ambiental já está em um nível bastante elevado dentro da cidade. E agora vamos falar de eleição. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará vai disponibilizar em sete municípios paraenses a solicitação do voto em trânsito ao cartório eleitoral. Aqueles que estiverem em viagem nas datas de primeiro e segundo turno podem solicitar. As eleições para presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais serão realizadas em outubro. O período para fazer a solicitação começa amanhã nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Abaitetuba, Ananendeua, Belém, Castanhal, Marabá, Parauapebas e Santarém. O prazo encerra no dia 23 de agosto. Para o eleitor que estiver fora do estado de origem, só será permitido o voto para o cargo de presidente. A solicitação só é válida para eleitores em situação regular com a justiça eleitoral. Mais informações sobre solicitação estão disponíveis no site do TRE Pará www.tre-pará.jus.br O número de cirurgias bariátricas realizadas pelo Sistema Único de Saúde cresceu 215% entre 2008 e 2017. O SUS faz diversos acompanhamentos junto aos pacientes para reverter o quadro de obesidade. No entanto, a busca pela cirurgia bariátrica cresceu no estado. E para falar sobre esse assunto, a repórter Priscila Pineiro conversou com o médico endocrinologista Fernando Flecha. O número de pessoas acima do peso tem crescido no país. Segundo o Ministério da Saúde, no estado do Pará, mais de 50% da população está acima do peso. Existem alguns tratamentos na rede pública de saúde, entre eles a cirurgia bariátrica. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou conversar com o médico endocrinologista Fernando Flecha, que vai esclarecer um pouquinho as nossas dúvidas. Doutor, quem pode fazer essa cirurgia e quem é considerado obeso? A cirurgia bariátrica está indicada para os casos de obesidade grave, que a gente obtém através do cálculo do IMC, que seria o peso dividido duas vezes pela altura, ou altura ao quadrado. Quando esse número está acima de 40, significa que se trata de uma obesidade grau 3. E para os casos de obesidade grau 2, onde você tenha problemas de saúde decorrentes da obesidade. Como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, apneia do sono, entre outros. Doutor, como é feita a avaliação desses pacientes? A indicação da cirurgia bariátrica se baseia em uma falência ao tratamento clínico. Então é necessário que esse paciente seja acompanhado clinicamente, já tenha feito um tratamento clínico para a perda de peso, e que infelizmente não tenha obtido um bom resultado. A partir daí, com a avaliação de uma equipe multiprofissional, onde entra o médico endocrinologista, o cirurgião, psicóloga, nutricionista, assistente social, a enfermagem, esse paciente é acompanhado por um período, faz os exames pré-operatórios, as avaliações, para aí sim se candidatar e ser encaminhado à cirurgia bariátrica. Não é o paciente que indica, é sempre o médico, não é isso? Que cuidados eles devem ter antes de se submeter à cirurgia? Sim, a indicação é médica. Com a divulgação, com o acesso à informação, os pacientes até procuram com desejo, nos casos de obesidade muito grave, de fato, com desejo de realizar a bariátrica, mas para isso a gente faz inicialmente a avaliação com a nossa equipe de endocrinologia aqui do CEDEPA, que funciona como a referência do Estado para a cirurgia bariátrica. Então, mesmo que ele venha com uma indicação, mesmo de um colega médico de fora, esse paciente é avaliado sempre pela nossa equipe e fica em acompanhamento durante o período que ele está aguardando a cirurgia aqui no nosso serviço. Como é que funciona a cirurgia? A cirurgia, basicamente, a que é feita em mais de 95% dos pacientes, consiste em uma técnica de restrição, de redução do tamanho do estômago e uma derivação do intestino que diminui um pouco a absorção dos nutrientes. Com isso, a quantidade de nutrientes, de calorias que o paciente consegue ingerir, cai drasticamente e a gente obtém uma perda de peso, em média, em torno de 35% a 40% até o primeiro ano no pós-operatório. Essa cirurgia ajuda também em relação a outras doenças que são associadas à obesidade, como hipertensão, diabetes? Sim. Com a perda de peso, a melhora das comorbidades, ou seja, das doenças associadas à obesidade, também acontece paralelamente. Principalmente do diabetes e da hipertensão. Então, nós temos uma taxa de remissão, ou seja, de pessoas que precisam ficar sem tomar medicamento, depois, para o diabetes, para a hipertensão, depois da cirurgia, de mais de 80%. Mas, cada caso é um caso e a gente precisa avaliar o paciente, tanto no pré, como ele se mantém em acompanhamento pós-operatório. Falando em pós-operatório, que cuidados esse paciente deve ter em casa? O pós-operatório, você vai dividir em um pós-operatório mais imediato, onde as complicações são basicamente relacionadas ao procedimento cirúrgico, a problemas locais, mecânicos, da cirurgia. E depois, ao acompanhamento da perda de peso, das deficiências nutricionais que podem adivir, do controle das doenças associadas à obesidade, no caso. Assim como ele fez a avaliação multiprofissional pré-operatória, é essencial que o paciente tenha o acompanhamento pós-operatório com a mesma equipe. Doutor, o paciente que tenha passado pela cirurgia, ele pode voltar a engordar? Pode. Nós temos uma taxa do que se chama reganho de peso, que varia, de acordo com alguns estudos, mais de 15% a 20%, ou seja, pacientes que perderam peso e depois voltaram a recuperar o peso. Vários fatores determinam essa possibilidade de recuperação de peso, e daí a necessidade desse acompanhamento multiprofissional, para aquele paciente que esteja reganhando peso ser identificado precocemente e que a gente consiga atenuar esse aumento de peso depois da cirurgia. Para quem não é recomendada a cirurgia bariátrica? Basicamente, para quem não tem esse nível de obesidade, ou para aquelas pessoas que têm uma obesidade mesmo que grave, mas que nunca tentaram fazer um tratamento clínico, que nunca fizeram acompanhamento multiprofissional adequado, ou seja, que encaram a cirurgia como uma resolução rápida dos problemas. Não é assim. E para todos os outros casos de sobrepeso e de obesidade menos grave. Doutor, e essa demanda cresceu no Estado, né? A que fatores isso está relacionado? Primeiro, pelo crescimento exclusivo da obesidade. Hoje em dia, a obesidade é uma epidemia mundial. Então, em todo o mundo, o crescimento da prevalência da obesidade é muito grande. E no Estado, assim como em todo o Brasil, digamos assim, a procura tem sido muito grande. No Pará, a gente ainda tem uma restrição muito grande, que aqui é o único serviço que faz a cirurgia pelo SUS. Então, existe um esforço da Secretaria de Saúde de credenciar novos serviços para que esses pacientes possam ter outros hospitais que façam esse procedimento, para não ficar tudo sobrecarregando aqui no Geambitá. Então, hoje, aqui cadastrados, nós temos uma fila de torno de 400 pacientes aguardando a cirurgia, em acompanhamento, em tratamento multiprofissional conosco. Mas a prevalência e a epidemia, a explosão de obesidade, é muito grande, basicamente, pelo nosso estilo de vida. Pelo sedentarismo, pelos maus hábitos alimentares. Quais são as orientações para que essas pessoas fujam desse quadro de obesidade? Basicamente, são as mudanças do estilo de vida. Então, uma alimentação saudável, redução de alimentos industrializados, alimentos extremamente calóricos, a prática de atividades físicas regulares, o controle de possíveis alterações metabólicas e hemodinâmicas correlacionadas à obesidade. E também, não só entra nesse papel do acompanhamento multiprofissional, o acompanhamento com uma equipe de saúde mental, que muitas vezes os transtornos de depressão, de ansiedade, podem se relacionar com a obesidade. Doutor, e para quem quer, já passou por vários tratamentos, não conseguiu emagrecer, quais são as orientações? O acesso ao CEDEP, ao nosso Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado do Pará, funciona no Hospital de Ambitar, é 100% SUS, gratuito, mas o nosso acesso é regulado. Então, esse paciente tem que ter um encaminhamento da unidade de referência, da unidade básica de saúde. Essa referência, ou seja, o encaminhamento para o médico especialista é marcado através da central de regulação e o paciente vem, então, numa consulta de primeira vez, onde passa a integrar e a gente faz a avaliação. Muito obrigada pelas suas informações, doutor Fernando. Marcos, eu volto com você agora e no estúdio. Obrigado, Priscila. Obrigado ao médico Fernando Flecha. E vamos continuar falando sobre saúde. O Ministério da Saúde divulgou esta semana um boletim que revela que o estado do Amapá teve a maior incidência de hepatite A do país em 2017. A cidade de Macapá é quem possui os maiores registros da doença. De acordo com o relatório, a cada 100 mil habitantes, cinco novos casos de hepatite A são registrados no Amapá. Em Macapá, o número salta para seis novos casos a cada 100 mil habitantes. Índice superior à média nacional de um caso a cada 100 mil habitantes. Entre os estados que também apresentaram altos índices da doença estão Acre, São Paulo, Roraima e Amazonas. Em contrapartida, Belém apresentou a menor taxa de incidência em todo o país, com 0,7 casos para cada 100 mil habitantes. Ainda assim, o número de casos da doença registrados no ano passado diminuiu. Em 2017, 28 pessoas foram diagnosticadas com hepatite A, enquanto em 2016 foram 36 casos, em 2015 foram 152 e em 2014, 244. E ainda falamos de saúde. Quando se fala em saúde, a prevenção é sempre a melhor opção. Por isso, a cada dia que passa, as pessoas valorizam mais as ações preventivas, incluindo os carros. Estamos falando da revisão no automóvel que garante tranquilidade e segurança. Antes de pegar estrada e aproveitar o período de férias, algumas coisas são importantes. Confere se a casa está segura, se o protetor solar está na mala e, claro, se o carro está em condições de sair da cidade. É nessas horas que as pessoas lembram de fazer a revisão dos veículos. Normalmente, eu faço regularmente, mas nos últimos tempos tem demorado. A última vez que eu fiz foi em dezembro e agora estou fazendo para fazer a revisão para o julho agora, né? Dá uma voltinha aí, vai demorar um pouco mais na estrada e tem que precisar estar com o carro bem seguro, né? Para a família viajar tudo tranquilo. Assim como ele, muitas pessoas acabam deixando essa revisão para a última hora. É por isso que, nesse período do ano, a equipe do Everaldo tem mais trabalho. Sim, nesse período de férias e períodos, normalmente, final de ano ou feriado, normalmente há um aumento na demanda de atendimento aos veículos. Em média, em torno de 50% a mais. Os serviços mais procurados pelos clientes são de alinhamento, troca de óleo, suspensão e freio. Mas tem outras coisas que também não podem ser deixadas de lado. Principalmente itens de segurança, como o freio, extintores de acende, isso não pode deixar de faltar, né? O óleo e os filtros do carro, né? Para que o carro consiga chegar ao seu destino. Caso esses problemas não sejam corrigidos, a dor de cabeça pode aparecer na estrada. Principalmente superaquecimento, por falta de revisão do sistema de arrefecimento, óleo, problema de freios, né? Que são itens que envolvem segurança, uma falta de revisão de freio, troca do fluido de freio. Para que todos esses problemas sejam prevenidos, a calibragem do pneu é fundamental. Parece algo simples, mas é esse processo que sinaliza para o mecânico os problemas que o carro pode ter. Isso porque o pneu mal calibrado revela falhas que o carro apresenta. Por exemplo, esse pneu que eu peguei para mostrar para vocês, uma pessoa que não entende, que não conhece, ela olha aparentemente, ele está com bastante material, ele rodaria bastante. Só que quando ele chega aqui para a gente fazer a inspeção dele, a avaliação, a gente verifica que ele está comendo de forma irregular, a banda de rodagem dele está comendo mais desse lado do que desse aqui. Ele tem um calombo, a gente chama caroço, calombo, que foi um baque que levou, provavelmente caiu num buraco esse carro, bateu num buraco, e estourou a estrutura dele por dentro. Então, como se calibra ele, ele tufa. Esse pneu, em hipótese alguma, pode ir para a estrada em uma viagem. É por isso que a revisão veicular deve ser feita periodicamente. O ideal é que a cada seis meses se faça uma revisão no veículo. Mas isso a gente sabe que não acontece. Então, periodicamente, que você venha com o seu veículo para fazer uma verificação, a cada 12 meses, já é o suficiente para que não se tenha problemas maiores no veículo. Revisão feita, é hora de pegar estrada. Espero que seja tudo bem e que todo mundo faça a revisão para deixar a sua viagem bem segura. E agora vamos falar de economia. Um balanço do Diese aqui do Pará sobre a trajetória de preços de pescados comercializados em mercados municipais de Belém no mês de junho, no primeiro semestre de 2018, revela que a maioria do pescado apresentou queda de preços. Já nos últimos 12 meses, a maioria permanece com alta de preços. No mês de junho deste ano, o pescado voltou a apresentar recuo de preços pelo terceiro mês consecutivo. Ainda este ano, a maioria do pescado pesquisado apresentou quedas de preços com destaque para a Pirapema, com recuo de 26,40%. Pescada amarela teve queda de 12,29%, o Tucunaré com queda de 8,30% e o Tambaqui com queda de 7,72%. O projeto de extensão Grupo Parkinson da Universidade Federal do Pará está com inscrições abertas para a admissão de novos pacientes. Juliana Brito tem mais informações. As aulas são ministradas às terças e quintas-feiras por uma equipe multidisciplinar que envolve professores de medicina, psicologia, educação física, entre outros. O trabalho é desenvolvido de forma gratuita no Laboratório de Estudos em Reabilitação Funcional na Universidade Federal do Pará e é voltado para pessoas com doença de Parkinson. Para se inscrever, basta acessar o site grupoparkson.org. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, constatou que mais da metade dos calouros que iniciam uma faculdade não conseguem se formar. O abandono ou trocas de instituição de ensino são as principais causas para os percentuais apontados pelo Instituto. Os dados divulgados esta semana pelo INEP mostram que quase 56% dos alunos que entraram na faculdade no ano de 2010 não se formaram. O Instituto acompanhou a trajetória dos universitários entre 2010 e 2015, com base no Censo da Educação Superior. Em 2010, esses alunos ingressaram em 24.603 cursos de 2.209 instituições de ensino superior no país. Entre as desistências, 84,4% eram de alunos matriculados em instituições privadas e 16,6% em públicas. A maior taxa de desistência, 16,7%, ocorreu quando estes universitários estavam no segundo ano do curso. No primeiro e no terceiro ano, o índice ficou em torno de 10%. E a menor desistência foi registrada no último ano do curso, quando 3,5% dos alunos abandonaram o ensino superior. A Caixa Econômica Federal disponibiliza, a partir de hoje, a consulta ao saldo da conta individual do PIS. Juliana Brito tem as informações. Serão contemplados pelo benefício todo o trabalhador cadastrado no fundo entre 1970 a 4 de outubro de 1988. Para saber o valor que terá direito a receber, o contribuinte deve fazer a consulta através do site www.caixa.gov.br ou ligar para o telefone 0800-726-0207. A consulta também pode ser feita em qualquer agência da Caixa Econômica ou em um caixa eletrônico, desde que o contribuinte tenha o cartão cidadão. Os servidores ou ex-servidores públicos, civis ou militares, devem fazer essa consulta em qualquer posto de atendimento do Banco do Brasil. Lembrando que o saldo estará disponível para saque a partir do dia 8 de agosto. Vamos conferir agora como é que funciona o processo do PIS-PASEP na reportagem de Priscila Pinheiro. Um dinheiro que vem em boa hora e pode ajudar a pagar algumas dívidas. Como sempre, pagar conta, né, querida? Pagar dívidas, né? Brasileiro, com esse governo que nós temos, é só o que podemos fazer, né? Com qualquer recurso que nós tenhamos, pagar dívidas. As cotas do PIS-PASEP são o resultado dos créditos feitos pelos empregadores no período de 1971 a 4 de outubro de 1988. O prazo final desta primeira fase encerra no dia 29 de junho. De acordo com a Lei nº 13.677, de 2018, tem direito ao saque pessoas a partir de 57 anos que ainda não tenham efetuado a retirada do benefício. O que está previsto nessa primeira leva de pagamento? Os trabalhadores que se enquadram nessa faixa, nesse cadastro do PIS, por exemplo, ele que tiver a idade de 57 anos até 59, caso ele tenha direito e esteja enquadrado nessa faixa etária, ele pode receber em qualquer unidade lotérica, caixa eletrônico ou unidade da caixa, tá? Segundo o Ministério do Planejamento, somente no primeiro dia do calendário, as retiradas bateram recorde. Cerca de 144.409 cotistas sacaram 196,2 milhões de reais do PIS e PASEP. O principal objetivo da liberação do benefício é injetar recursos na economia, tá? Acho que o governo, quando ele criou essa lei para poder liberar as cotas do PIS, é para incentivar a economia, injetar mais recursos na economia para que tenha um crescimento maior da economia, das compras. É uma ótima oportunidade também para esse trabalhador que se enquadra no saque, para que ele saque o PIS, é que ele, por exemplo, se tiver com o nome sujo, na caixa, por exemplo, ou em algum banco, quite a dívida. Um exemplo disso é a caixa. A caixa, ela está dando 90% de desconto para o trabalhador que recebe a cota do PIS, tá? E vai em qualquer unidade da caixa. Se tiver dívida, ele pode quitar com 90% de desconto. No estado do Pará, mais de 300 mil pessoas serão beneficiadas. Serão beneficiadas mais de 372 mil pessoas no estado do Pará inteiro. Isso gira em torno, que vai injetar na economia de recursos, cerca de 480 milhões de reais. É o valor estimado. Seu Claudomiro se dirigiu até uma agência da caixa para saber se tinha direito ao saque do PIS. Estou vendo se tem alguma coisa aí do governo que botou agora, né? Até 57 anos. Vou ver se tem alguma coisa aí para mim. Para evitar filas, o superintendente explica que as consultas a saldos e o saque podem ser feitos em outros locais. Ela pode consultar o PIS detendo o cartão cidadão em qualquer caixa eletrônico, unidade lotérica ou na própria agência da caixa. Pode consultar também através do site da caixa, www.caixa.gov.br barra cota PIS, tá? Ou pelo próprio aplicativo de celular do Caixa Trabalhador. Ele baixa o aplicativo e consulta com o número do PIS, tá? Se ele, bastando ter o número do PIS, ele faz a consulta ou com o nome e data de nascimento e CPF. Também é válido. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição o número de afogamentos aumentou. Sorvete, um bom aliado no combate ao calor amazônico. Parque Estadual do Utinga ganhou gosto popular. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre afogamentos. Na primeira quinzena de julho do ano passado, o número de afogamentos aumentou 39% com relação ao mesmo período de 2016. E para evitar que esses números se repitam este ano, é importante estar atento a algumas dicas de prevenção de afogamentos. Entre os anos de 2016 a 2017, o número de afogamentos registrados pelo Corpo de Bombeiros no mês de julho aumentou consideravelmente. Isso porque em julho de 2016 foram registrados 76 casos de afogamento com uma vítima fatal. Enquanto em 2017 foram 106 registros e 3 vítimas fatais. Para evitar que sim inicialmente também este ano, é que o Corpo de Bombeiros venha atuando. Estamos aqui para contribuir, representando o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, nas prevenções quanto aos acidentes aquáticos. É claro que quando se trata de afogamento, o auxílio de um profissional da corporação é fundamental. Na situação de casos de afogamento, primeiramente, você tem que ter conhecimento para buscar a vítima do meio líquido. Se você não tem esse conhecimento, aconselha-se a procurar algum meio flutuante, uma boia, um isopor, para que você possa, até uma corda, para que você possa auxiliar essa vítima. Se você tem um conhecimento ou você pode ter apoio de um guarda-vida, acione o guarda-vida mais próximo para que ele execute o salvamento com êxito. Mas caso não haja um guarda-vidas por perto, Se a pessoa já estiver desacordada, sem pulso, não estiver respirando, o ideal é que você acione o 19093, acione o guarda-vida mais próximo e comece a fazer a massagem sem fazer a ventilação. E quando falamos da junção criança e praia, o cuidado deve ser redobrado. O comportamento, ele está diretamente interligado ao tipo de acidente que ocorre. Por exemplo, pipas, existem mães que estão colocando a pulseirinha nas crianças, mas deixam as crianças soltas, correndo na rua, podendo ser atropeladas, se acidentando. Existem crianças que estão cuidando de outras crianças, existem mães que estão deixando filhas muito pequenas, usando boias, indo para lugares onde a profundidade está acima do umbigo, então água acima do umbigo é sinal de perigo. Então, pode-se dizer que o comportamento do próprio urbanista, ele interfere diretamente nos acidentes. Vale ressaltar, se você acha que as famosas boias são capazes de prevenir afogamentos, está enganado. Não previne afogamento. O tipo ideal são coletes, onde você pode passar o estirante por debaixo da perna, onde você pode prender a vítima. A boia, ela apenas auxilia na flutuação, mas acontece muitos acidentes da boia virar e a criança irá a óbito porque o pai não está prestando atenção. Então, o ideal seria a criança usar a boia numa profundidade rasa com o adulto por perto. Os riscos na praia são tão grandes que às vezes até quem sabe nadar acaba se afogando. Mas por que isso ocorre? Uma autoconfiança, excesso de bebidas alcoólicas, às vezes não usar um auxílio para que possa flutuar. O nadador prefere ir em profundidade em vez de nadar na horizontal. Ele pode ter câimbra, pode ter um mal súbito, então isso pode contribuir sim para um acidente fatal no que tange ao meio aquático. É por isso que a prudência é sempre a melhor opção, principalmente no período de férias. E agora nós vamos falar do calor amazônico. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, o segmento está passando por uma grave crise. Isso porque o consumo de sorvete no Brasil diminuiu entre os anos de 2014 a 2016. Mas será que com o calor que está fazendo em Belém as pessoas estão realmente deixando de consumir o sorvete? A nossa equipe foi às ruas descobrir. Quando eu perguntei para o Iago se ele gostava de sorvete, a resposta foi essa. Gosto muito de sorvete, muito. Assim como ele, tem muita gente que não abre mão dessa maravilha. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias e do setor de sorvetes, o consumo do produto no Brasil diminuiu. Em 2014, o brasileiro consumiu 1,3 bilhão de litros de sorvete. Em 2015, o consumo caiu para 1,1 bilhão e em 2016, chegou a 1 bilhão de litros de sorvete consumido. Mas na sorveteria do Ezequiel, não tem sido assim, especialmente no mês de julho. Tem sido muito bom, a gente tem um acréscimo de vendas em torno de 25% ou 30%, eu acredito. É obviamente impulsionado pelo calor, que tem aumentado bastante aqui na região. E também por outras operações que a gente tem, como operação de praia, o pessoal viaja muito nesse período e isso realmente incentiva mais a venda e existe uma demanda maior. Lá são produzidos de 1.800 a 2.000 litros de sorvete por dia ao longo do ano. Mas nesse período a produção é reforçada. Sim, obviamente você tem que ter um estoque maior para não faltar produto, isso é fundamental para não perder vendas. Então, assim, essa demanda, esse aumento faz com que você realmente tenha se organizado de uma forma melhor. Levando isso em consideração, parece que o mercado de sorvete em Belém, diferente do resto do país, vai indo de vento em polpa. Aqui tem um mercado bem interessante pelo fato do... O Brasil tem uma cultura boa de sorvete e principalmente aqui na região amazônica por causa das frutas diferenciadas com o resto do Brasil. Então, o mercado promissão, o mercado que vem crescendo. Antigamente tinha só uma sorveteria aqui, uma marca, hoje já tem outras. Acredito que com um produto de qualidade e um preço acessível você consegue realmente atingir um público que tem capacidade de consumir e tem interesse em consumir também. Além da riqueza de matéria-prima, Belém também tem uma peculiaridade que ajuda na venda do produto. Chama-se calor. Belém ultimamente está tão quente que as pessoas andam dizendo que tem um sol para cada um. Desse jeito, nem eu resisti a um sorvete. Obrigada. Servidos? E eu não sou a única a buscar refúgio no sorvete para fugir desse calor. Com certeza, nesse tempo de verão está bem difícil, então ajuda a amenizar um pouco a temperatura. na verdade morrendo de fome na hora de almoço mas estava muito quente e a gente resolveu tomar um sorvete ao invés de almoçar. Ainda assim, não dá para tomar qualquer sorvete. Eu gosto ele bem consistente, por isso eu tomo bem rápido porque, enfim, quando ele começa a ficar mais derretido aí acaba sujando tudo e também o sabor bem forte porque às vezes tem aquele sabor que é só o gelo mas eu gosto bastante também de sentir o sabor do sorvete. Quando se trata de sabor diferentes é o cachaça de jambu produto bem interessante pabulagem que é um sorvete doce e leite castanha do Pará e doces de cupuaçu também bem regional com um pouquinho da questão argentina do cachaça doce e leite e temos vários aí os tradicionais que são os que mais vendem. Eu gosto normalmente de sabor de morango qualquer tipo de sabor de morango esse inclusive que é de morango ao leite está muito bom. Açaí sempre. E falando em calor e sorvete vamos ver como fica a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém a terça-feira começa com o céu encoberto e muitas nuvens. Durante a tarde o sol desaparece mas as nuvens permanecem e não estão descartadas as chuvas. A temperatura varia entre 23 e 31 graus. Na cidade de Cametá no nordeste paraense o dia começa com sol entre nuvens. Essa previsão se estende durante todo o dia e com probabilidade de chuva no final da tarde. A temperatura varia entre 25 e 34 graus. Em Altamira município no sudoeste paraense o dia será com céu encoberto e muitas nuvens. O sol até aparece mas não deve predominar nesta terça-feira. A temperatura varia entre 24 e 35 graus. Em Coruatá no interior do Maranhão a terça-feira será ensolarada. Ao decorrer da tarde algumas nuvens aparecem mas estão descartadas as chuvas. A temperatura varia entre 22 e 35 graus. Em Rio Branco capital do Acre o dia começa ensolarado mas ao decorrer da tarde o sol desaparece e o céu ficará encoberto. A temperatura varia entre 23 e 30 graus. Em Tangará da Serra no Mato Grosso o sol predomina durante todo o dia. Essa previsão deve se estender durante toda a semana e provocar calor em toda a região. A temperatura varia entre 21 e 24 graus. Desde que foi inaugurado em março deste ano o Parque Estadual do Utinga ganhou gosto popular principalmente os que apreciam a natureza e a aventura. A área está inserida dentro da região metropolitana de Belém e o espaço conta com condições ambientais e paisagísticas consideravelmente preservadas. Um lugar paradisíaco cercado de natureza. Não é à toa que o Parque Estadual do Utinga tem atraído um grande número de visitantes. O Pedro é um deles e foi ao local pela primeira vez. Eu estou gostando muito da primeira vez que eu vim aqui e eu estou gostando muito do espaço é um espaço muito bom para descansar principalmente para a gente que vive em uma cidade que é um caos muito movimentado. Vimos para cá é um lugar muito relaxante e parando um pouco para analisar é um silêncio total a gente meio que descansa bastante. Então é um excelente local de descanso para relaxar para toda a família e amigos. A unidade de conservação possui mais de 13 quilômetros quadrados e entre as diversas opções o destaque vai para o contato direto entre o homem e a natureza. Então a gente tem uma estrutura agora nova reaberta desde março onde as pessoas podem vir ter um contato melhor com a natureza ter uma atividade esportiva turística onde possam apreciar o lago e toda a nossa atrativa da biodiversidade aqui local. Com uma rica diversidade e espaço aberto ao público o Parque do Itinga tornou-se um dos locais mais procurados da capital paraense. Além de caminhar quem vai ao local pode andar de patiche e uma das opções mais procuradas é a bicicleta. Mas não são apenas essas alternativas o parque oferece também passeios guiados. Autorizado pelo parque várias atividades aqui com condutores de trilha com atividades de aventura então hoje as pessoas podem vir aqui tem rapel para fazer tem o boia cross tem bicicletas também para alugar dá para fazer uma corrida uma caminhada trazer as crianças então hoje a gente já tem aqui uma estrutura para receber as pessoas e atividades também muito interessantes. Caminhar por toda a extensão do parque vale a pena no final do percurso os aventureiros podem recuperar o fôlego no recanto da volta e quem sabe fazer aquela selfie aproveitando a beleza exuberante dos lagos. Eu gosto de andar de bicicleta de caminhar é um local maravilhoso que oferece uma segurança maravilhosa para a gente é um local tranquilo muito família e a gente anda com tranquilidade. É um local seguro e nós gostamos muito de andar de bicicleta caminhada. Quem quiser admirar a paisagem pode se acomodar no gazebo dos namorados um ótimo espaço para colocar o papo em dia e você está esperando o que para fazer uma visitinha. Seis horas da manhã o parque está aberto então todo mundo convidado nas primeiras horas que é a mais agradável e o parque encerra fecha as portas às 17 horas então a partir de 17 horas as pessoas que estão aqui dentro só vão saindo já vai orientando as pessoas e às 18 horas a gente encerra todas as atividades. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número é 8802-3444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém seja mais um e faça parte da família Nazaré ligue 4006-9211 o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música Música